Vamos ver como é que vai ficar. Ele tá atirando esse véio. Putz, é uma K falha, mano. Ele me deixou com 2 de HP, cara. Meu anjo, tudo bem. Excelente. Foi lá pro turno, cara. O outro cara foi lá pro turno. Ah, louco. Deu toda a volta no bagulho e não tinha visto. Eu tô só com 2 de HP, não tinha como me tancar muito. Eita porra. Cara, aquela K-47 me deixou com 20 de HP, mano. Ele me acertou meia dúzia de tiro. Tá lá. Nossa, é uma proteção, né? Em ti? Foi lindo. Não, em ti? Foi lindo. Filha da puta, mano. Não consigo acertar o véio. Olha só o neve cagado. Não, vamos parar de brincar. Não vai estar esloco. Tá brincando? As louco tá entrando no time dele, tá ligado? Fireball! Ah, tem mais um pro nosso. Pelo menos existe. Olha só, e hit 30 tiros nele. Uau, esse nilha... Tá? Entrou um pro nosso, um sargento. No time deles, entrou o Major. E aí? Ah, meu. Esse nilha é muito cagado, cara. Já tá que eu pera. Esse nilha é muito medo. Fire na sala. Nossa, gente, tiro, mano. Ele não se lembra. Fire, fire na sala. Fire na sala. Fire na sala. Eu que matei 5 de uma vez só Com 30 munição eu matei 5 GF2 aqui na minha frente 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 O cara vê o nível da pessoa e vai começar a se matar Ah, eu errei um tiro na testa do cara Nossa, veio três tiros no cara O cara até com três tiros na cabeça O cara tá de máscara Aquela máscara é muito foda É essa máscara que eu vou ganhar depois de completar essa missão Ah, errei, cara Coloquei teu kill, forro teu cunho Logo eu tô dando truque, cara Ah, filha tá foda Dei dano nele Ah, era pra ter matado, cara Vinguei E morri Fire in the hole Tomou na nuca Só pra deixar de ser truque Fire in the hole Agora você me vê Fire in the hole Ah, filho do outro lado Ah, poxa, meu respawn Meu respawn já tá normal Caraca, mano, meu KD tava em 59, agora tá em 47 Triste Vem pra sala 48 Tem que matar dois de sniper, cara, que merda Vamos lá Vamos lá Vamos pra jogar Pelo jeito vai demorar